Fala passarinhas, estão tranquilos? Para quem não me conhece, sou o Marcos do Cretogenes. Galera, hoje eu vou falar para você sobre gaiolas laterais móveis, como ela é prática e ajuda muito nos criadores, principalmente quando você quer colocar os pássaros juntos, seja filhote, seja fêmea, beleza? Vou mostrar para vocês aqui as violas que eu uso de laterais móveis, então essas aqui, ó. Vocês já sabem aí, que me acompanha, esses são os filhotes, ó. Quatro filhotes. Até agora, tem muita fêmea, voltou sem gala, galera. Duas fêmeas, hein? Que eu não consegui fazer o goleiro galar elas. Por isso, por enquanto, só deu quatro filhotes. Mas tem fêmea chocando, vamos ver, quem sabe. Galera, igual eu falei para vocês, ó. Essas gaiolas aí, são de laterais móveis, ó. Aí ela vira um voador. Quando eu estava com dois filhotes só, estava nem uma gaiola só. Agora são quatro filhotes. Eu fui, emendei duas gaiolas, galera. O que que eu faço quando eu quero colocar isso para tomar o banho de sol? Eu venho aqui, ó. Coloco a lateral. Não vou colocar, porque vocês já estão assustados. Coloco a lateral aqui, ó. Da gaiola, das duas. E tiro e levo lá para fora. Para eles tomarem sol. Tem bebedor de cada lado. Tem comedor dos dois lados também, ó. Então, facilita, galera. Uma dica que eu deixo para vocês aí, ó. Gaiolas de laterais móveis. Essa gaiola é de macho, beleza, galera? Padrão. Gaiola padrão para macho. E as gaiolas de fêmeas também que eu tenho, também são laterais móveis. Então, isso ajuda muito quando você quer colocar os pássaros junto. Quem coloca fêmeas junto aí, ó. Na época de muda de pena, pode fazer isso também. Feitar os filhotes, ó. Tem um aí que está gorrichando demais, galera. Gorrichando muito. Ele gorriche o dia inteiro. Esse aqui está gorrichando, galera. Está gorrichando bastante filhotes do mil grau. Ele tem dois filhotes do mil grau. E dois filhotes do veno. Vamos ver o que vai dar, né, galera. Só esperando para ver. Está destacando. Está se destacando aí no meio dos outros. Às vezes os outros também até fêmeas, não sei. Mas ele está gorrichando muito o dia inteiro. Vamos ver o que dá, hein. Então, é isso aí, galera. Para vocês verem como que é bom, como que ajuda a gaiola de lateral móvel. Até para galar a fêmea, o passarinho fica com mais espaço para passar. Beleza? É isso aí, galera. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal lá. Ativa o sininho de notificação aí. Siga o nosso Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo aí. E cuide bem do seu pássaro. Um abraço para todos. Falou. Fui. E cuide bem do seu pássaro.